Música Chega comigo, eu quero ver, eu quero ver Sempre! Eu quero te ver, cara Ei! Uh! 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 Te respeito, mas hoje não vai dar Porque eu tenho criatividade para atacar a Raps Tudo bem nessa pegada Cê não vai ganhar de mim que nem naquela batalha passada Deixa eu rima sério agora, porque agora você vai perder E não adianta você deitar, porque eu vou amassar você Mesmo num dia desanimado, mesmo num dia tão inspirado E eu bato em você porque é fácil Você é só um retardado, sei lá Sempre animado, se eu faço assim tanto faz Porque, irmão, pra fazer rima você não é sagaz Eu sei que você é bom, irmão E que você representa quanto eu a nova geração Mas pra você não dar nessa pegada E hoje cê não ganha roubado que nem a batalha passada Uh! 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 Bata ele! Uh! 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 Aí! Aí! Mano! Mano! Ó! Ó! O que cê quer falar lá na Ruse, meu? Você ganhou só que foi tão roubado que até a Dilma se assustou Aí te usando então vem se para, cê não compara, moleque Na moral cria vergonha na sua cara Mano, aqui não dá pra um beat, tá chorando pro cante Acabo com a sua moral, vocês já por cima querem escolher o beat, parça Só isso não importa a base, te vem só aqui no conceito Porque cê sabe, te ganho de qualquer jeito, mano Sua rima é só de defesa, tu te vence semana passada Cê é fraco, é fácil repetir o feito Aí te usando, por isso cê não manda bem Cê tá ligado, mano, na moral que cê não vai além Uh! 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 Fala! Vamos lá! Barulho pra rimba do Leuzi Uh! 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 Barulho pra rimba do A.Raps Uh! 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 A Raps recomeça! É isso! Sorta o beat! P sharkess. Boa! Esse bicho demora pra ele Pera a boca aí! Você consegue avançar um pouco? Já entrou, já entrou O beat é de violão Instrumento musical, só que cê sabe mano Cê não usa a corda vocal Por isso você tá fofando moleque E é por isso que aqui mano Você não fortalece o rap tio E é por isso que cê veio todo de azul Mas cê tá ligado mano Que você mandou mal e Cê sabe disso, não representa a zona sul Por isso mano que eu sigo instrumental Ae parceiro, agora não entende Você veio de azul, mas deveria ter vindo de verde Sabe por que? Explico a sua tormento Porque o que o Palmeiras tem de mundial Você tem de talento Do que é isso? ão Do que vai ser igual Do que vai ser igual Isso deve se alíem Mata ele molta heli leozinho Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ara leozinho Você errou porque a arte não é rupestre Leãozinho não é da zona sul, firmão Eu tô na zona oeste, represento minha quebrada, cê perdeu É tipo costa, eu escolhi o beat, o beat do lodo que me escolheu Você não entendeu porque no bagulho cê não tá de afirmação Se é questão de palmeiras, então tá firmão O que eu tenho de habilidade, o palmeiras tem de brasileirão Eu ganho lá e ainda liberto suas dores Se você não entendeu, então não tem problema Quer falar de violão, agora eu tô contra o sistema Mas já que é aguda, a voz desse menino não é violão Tá mais para violino Terceiro! 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 Vai, vai, vai! Eu vou chamar de emoção Tira aí o parou ímpar Tira o parou de emoção Não, peraí, vai depois que é o quê? Ímpar Você começa Segundo lugar, hein, moleque? Sorta a voz, hein? Uou! Calma aí, calma aí Uou! Sorte o beat! Opa, mano, mano Não dá pra você atinar o que ele que tá errando nos beat, pô Aê, tá da hora esse Eu fiz isso daqui, foi um... Eu fiz isso daqui, foi um... Eu fiz isso daqui, foi um... Eu acho que seria mais alto 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 Eu acho que eu vou chorar Não, não deve não Só mandar o dedo aí Vai entrar, vai entrar Quebra, moleque Espera a galera Agora, mano O beat do Loto te escolheu, você não é sensei Só que eu represento o Nego Dama Fui escolhido até pelo KLJ Parça Por isso agora disfarça Que você sempre perde, moleque E agora você tá ligado Eu te bato na sul, na leste ou oeste Não sou o KLJ, irmão Você vai entender que não tem rabisco Você não lotou o KLJ, eu sou DJ Mas na batalha é você que vai correr muito risco Se você não entendeu Irmão, agora eu vou te mudar um alma Que agora eu tenho talento Risco no cisco E também na parede Porque eu represento mais do que dois elementos Agora eu não entendi E é por isso, mano Na moral, que eu vim pra evoluir Cala a boca, eu infeliz É porque eu sou KLJ E você é o DJ Cris Cris Cê é Cris Cris Freg Você é o Greg, Greg Firmão Tudo bem, agora não tá nada Mas agora eu te dou uma aula Como se faz improvisado Eu sou o Greg Vai vendo Ser nunca sua Só que infelizmente Parça As mina Não tá na sua Coxa Por isso agora Parceiro falar do sereado Mas você é danada Parceiro Porque o seu verso Não é elaborado As mina Não tá na minha Agora você ramela As mina Não tá na minha Tudo bem Mas é meio estranho Você não tá na delas Pela sua opção Eu não vou suar Tudo bem, irmão Mas cada um escolhe O seu gênero E também a sua opção Então Eu moro pra ver É parceiro Então cê tá ligado Que eu faço frio Então cê quer falar de mina Você tá ligado Só quem fala de mina Porque na batalha eu vou te explodir Aí cê não entende Eu vai vendo Parceiro Moleque Que chega da hora E representou a nova era Moleque Aqui é lincheira Mas eu sei que você Não tá pronto Pra esse campo de guerra Você tá ruim, irmão Porque você não faz improvisado Você não pega mina Nem no campo minado Então eu não sei Que eu trabalho Eu explodo E me chama de bomba Beleza, beleza Corta pra mim Vamos lá Barulho pras rimas do Arreps Barulho pras rimas do Leozinho Do Leozinho, família Deu bras rimas do Leozinho Obrigado.